O Senhor se enquadrará E com as mãos seguras Minha vida acordará E eu não me verei O alto do me livrará E do Teu peito Eu não me verei O Senhor se enquadrará E em si vem tu E o Salvador Eu espero em ti São o Espírito de amor E se soube nós O Senhor se enquadrará E com as mãos seguras O Senhor se enquadrará Quando se entende Nos levará E o Senhor se enquadrará